Pessoal, camarada do quinto do congresso da CTB, meu nome é Claudio Nunes, sou aqui da CTB do Rio de Janeiro, vou fazer esse vídeo aqui bem curto para explicar o acesso ao aplicativo, eu vi que não ficou muito bem claro na explicação inicial, só para contribuir. Então aqui estou no Google, pelo meu computador, certo? Aí vai ter que digitar o endereço do portal para votação de confirmação de presença. Qual é o endereço? É só digitar selfapp.com.br. No computador de vocês pode demorar um pouquinho. Aqui você vai digitar o e-mail que você recebeu as informações do quinto congresso. No meu caso foi esse aqui. Aí aqui a chave você recebeu por e-mail, com certeza recebeu. Se você não recebeu na caixa de e-mail seu normal, esse e-mail é o que o seu diretório estadual passou para a nacional. TFT com certeza caído no spam, o meu caiu na spam. Eu vou mostrar para vocês aqui. Certo? Aí você tem que pegar esse número aqui, que é a chave do convite. Seleciona, copia, aí vai no portal, CTRL V. Beleza? Aqui se eu colocar uma senha, até de 4 dígitos. Até de confirma a senha aqui também. E clica em confirmar. Aí você vai entrar no site. No meu caso aqui. Se aqui, aí já vai aparecer o congresso para poder assistir o congresso. E quando tiver a fase de votação, aparecer a opção aqui também de votação. É muito tranquilo fazer, entendeu? É super tranquilo. Ah, você está com problema? É só clicar nesse botão aqui, que ele recarrega. Entendeu? Aí está para assistir por aqui. Espero ter ajudado. Um abração aí e um belo congresso para nós. Juntos na luta.